Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Natal. Eu hoje trago-vos o vídeo de compras na Black Friday, eu sei que já vem um bocadinho de tarde, mas são coisas que vocês ainda podem encontrar caso gostem e também estão quase a vir os saldos, portanto se vocês gostarem de alguma coisa, o meu conselho é esperarem mais um bocadinho e comprarem nos saldos que estão mesmo, mesmo aí à porta e portanto eu hoje venho partilhar com vocês as coisinhas que eu aproveitei para comprar na Black Friday que já queria há algum tempo e eu vou-vos ser muito sincera, eu este ano não era para ir à Black Friday, eu não ia sequer comprar nada sem ser coisas para a casa. No entanto, teve uma amiga minha que me desafiou a ir e eu, pronto, ela não tinha com que ir, então eu fui fazer companhia e eu acabei por cometer alguns estragos, mas pronto. Então as coisas que eu mais aproveitei nesta Black Friday foram coisas para a casa, nomeadamente a televisão e o frigorífico. Nós escolhemos uma televisão Full HD 4K, esta é da Samsung e ela foi 547€, estava numa mega promoção. Se vocês tiverem interesse eu depois posso-vos dizer o modelo que eu agora não sei de cor. Não sei deixar disso, ela tem 55 polegadas, o Pedro é que escolheu a televisão basicamente. Vai lá, ele é que escolheu também da televisão, depois eu é que fui ver, eu é que tive mais tempo a ver as especificidades e coisas assim, acabámos por escolher esta, que face qualidade, preço, era a melhorzinha. E o frigorífico também foi uma promoção da Black Friday, também foi um bocadinho mais caro que a televisão, a televisão foi 547€ e o frigorífico foi 579€. E ele é um LG A+++, portanto é bastante económico, faz pouquinho barulho, não é daqueles que fazem tipo... é muito coiso, estão a ver? É um frigorífico que o interior é realmente espetacular, tem imensas divisórias, tem gavetas como eu gosto, é muito funcional e portanto acho que também foi uma compra muito boa da Black Friday e foi sim as nossas maiores compras que foram efetivamente para a casa. E agora em termos de roupa eu vou-vos mostrar o que é que eu realmente consegui aproveitar, especialmente na Zara que foi a loja que eu fui mais. Confesso, é sempre a Zara. A primeira camisola que eu sabia que queria comprar caso houvesse foi esta aqui. Esta aqui é assim uma malha preta simples que é algo que eu gosto muito, malhas pretas simples, só que depois nos punhos ela tem estes botõezinhos e eu gosto do facto dela ser larguinha mas ter assim uma manguinha asa de morcego, porque eu não gosto quando elas são muito largas nas mangas porque entra-me frio e portanto desta forma sinto-me muito melhor, muito mais quentinha, muito mais aconchegada e eu adoro-a e a gola dela é espetacular porque é uma gola que não fica muito justo ao pescoço e isso é algo que me faz imensa confusão. Eu por vezes utilizo porque tenho imenso frio nesta zona, no entanto prefiro não usar e quando vejo assim golas mais largas eu fico mesmo contente porque são super confortáveis de usar e apesar dela ser larga não fica completamente caída portanto aquece na mesma e eu adorei a forma como ela assentou no corpo e adorei o pormenor destes botõezinhos, achei mesmo muito lindos. Portanto, esta aqui foi, era R$29,95 ou R$25,95 e todas estas peças tiveram os 20% quanto a Black Friday. Outra camisola que eu comprei agora na Stradivarius foi esta básica aqui, bordô, assim um bordô meio arrocheado, eu acho que esta cor é muito gira, fica muito bem também a toda a gente e portanto eu resolvi aproveitar porque estes básicos, já o ano passado eu lembro-me de olhar para os meus básicos e pensar isto tem que ir fora porque já não se parece que nada está cheio de borbodo, já está rodo, tipo em certas zonas e portanto tem mesmo que ir fora e eu lembro-me que mandei imensa coisa fora e uma das que mandei fora era uma que eu tinha desta cor, portanto aproveitei para repor. Na Mango eu comprei esta camisolinha aqui também de malha, eu acho que a maior parte das coisas que eu comprei são de malha porque é realmente o que eu mais gosto de usar nesta estação porque eu sinto que nós ficamos todas estilosas e quentinhas quando usamos malhas, portanto para mim estar quentinha no inverno é o mais importante, até mais do que estar de ir a estar quentinha, portanto eu aposto muito nas malhas nesta altura do ano e eu adorei esta, achei linda, muito bonita mesmo ela é beijezinha com umas riscas em rosa, estão a ver, e as rosas é assim um rosinha queimado que eu acho lindo e mais uma vez acho que é uma cor que assenta bem a toda a gente, todos os tons de cabelo, todos os tons de pele ficam bem com estas cores, portanto a sério, aquela camisola que toda a gente gosta provavelmente eu pelo menos já usei aqui num vídeo no canal e muita gente perguntou de onde era, ela é da Mango e não é cara, ela é 19,95€, eu acho que ela já está assim em special price e eu comprei depois da Black Friday não foi no dia, foi depois da Black Friday porque não apanhei na Black Friday, pronto mas achei que ela era super acessível e resolvi comprar, gostei mesmo muito voltando ao azar, eu comprei uma das camisolas de malha que provavelmente eu mais utilizo e é esta aqui, ela é assim uma malha canelada também, não é bem canelada mas ela não é ela tem textura, não é completamente lisa e depois nas mangas eu adorei este por menor que tem as mangas em beige e eu adoro porque ela é justa, mas a gola, apesar de ser uma gola mais justa ao pescoço não prende e é isso que às vezes me faz confusão nas camisolas que são mais justas de malha é que a gola parece que fica muito justa no pescoço e com esta isso não acontece esta fica mesmo muito bem, fica super elegante e eu adoro o contraste da manga, acho mesmo bonita e ela era 25,95€ e teve ainda os 20% de desconto, claro Outra camisola da Zara que eu não comprei na Black Friday mas sim um bocadinho depois quando comprei aquela também da manga com cor de rosa foi nesse dia, eu voltei a entrar na Zara e tinham lá aqueles cabidos de special price e tinham estas camisolas a 15,95€ ou 15,99€ ou 12,99€ foi assim um desses preços, ou foi 12,99€ ou 15,99€ e é esta assim cinza eu adoro este cinza, eu não gosto de me ver com todos os cinzas mas com este tipo de cinza eu gosto e eu adoro o pormenor aqui destes botões, estão super na moda aliás eu comprei mais uma camisola com estes botões e eu adorei, adorei mesmo ver-me e lá está, mais uma camisolinha de malha porque, sério, é tudo o que eu uso nesta altura do ano, é tudo o que eu uso Quase a chegarmos ao fim, eu também comprei esta camisolinha e ela é uma malha um bocadinho mais fina que as outras mas também é super confortável e aquece imenso e mais uma vez tem estes botões aqui e eu adoro o facto deles serem para o lado esquerdo e sinceramente foi por isso que eu comprei esta camisola porque eu acho que ela fica linda e eu normalmente utilizo o cabelo normalmente quando eu quero fazer alguma coisa um bocadinho diferente eu sei que não é muito diferente mas quando eu quero fazer alguma coisa um bocadinho diferente eu meto o cabelo para este lado e deixo esta parte para trás e acho que fica mesmo giro ver assim os botões deste lado não sei, digam-me o que acham e então eu resolvi trazer porque realmente achei que ficava mesmo giro com a forma como normalmente utilizo o cabelo e portanto sim, adorei e o preço também foi muito bom foi R$19,95 ou R$17,95 portanto não foi aquelas camisolas de 30€ que às vezes a Zara pede por coisinhas que eu acho que não valem a pena esta eu achei que valia totalmente a pena o preço que eles estavam a pedir portanto acabei por trazer e para terminar este vídeo eu comprei uma parca assim linda eu já tinha comprado esta parca acho que foi no início do ano em preto e eu usei non-stop, principalmente nestes dias assim mais encobertos como está hoje porque dá imenso jeito de ter o capuz sempre connosco e ter um casaco impermeável e eu normalmente não gosto de me ver de parcas porque elas não têm muita forma mas estas fazem uma silhueta mesmo bonita e eu comprei a preta e pensei, nos saldos compro uma beige mas elas não foram para saldos e na Black Friday agora eu vi-as e pensei assim, apá, cujo 20% vale imensa pena porque isto são parcas muito caras elas custam R$69,95 ou seja, custam R$70 mas eu usei tanta preta e fiquei a namorar tanto tempo a beige que eu disse assim, apá, vou apostar porque sei que é uma coisa que me vai durar muito tempo e que vou usar muito portanto, eu comprei esta parquinha em beige igualzinho à preta que eu tinha ela é linda, linda, linda ela fica um bocadinho acima do joelho tem um cintozinho para nós marcarmos um bocadinho mais a silhueta e ela não é aquela parca que é estreita, estão a ver? ela faz mesmo assim, uma silhuatinha muito, muito bonita e depois sem capuz porque outra coisa que me estava a incomodar imenso na maior parte das parcas que eu tinha andado a ver é que são parcas, são impermeáveis mas não têm capuz não faz sentido tipo, eu era incapaz de comprar uma parca um casaco impermeável para chuva que não tivesse capuz portanto, quando eu vi que esta também tinha capuz eu fiquei super contente porque na altura, quando eu comprei a preta a beige que estava lá, não tinha capuz por isso é que eu trouxe a preta porque fazia-me imensa falta mas depois, chegaram as beige e eu já tinha comprado a preta não ia comprar outra na mesma estação portanto, aproveitei agora com os 20% e estou mesmo contenta acho que ela se senta super bem e honestamente faz-me muito lembrar aquele modelo de gabardina da Burberry que eu adoro, mas que não dá e foi este o meu haul da Black Friday espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam também de me seguir no Instagram e subscrever obviamente o canal deixar um gosto no vídeo se vocês querem continuar a acompanhar todo este especial natal e nos vemos então amanhã no vídeo da amanhã um grande beijinho a todos tchau